Fala meu querido, minha querida, chegando mais um vídeo no canal Will & Die Design para você. Aqui é Caio Calderari trazendo mais dicas de design aqui. Hoje eu trouxe uma ferramenta super legal, já faz um tempo que eu conheço essa ferramenta e utilizo e achei interessante trazer esse vídeo para você que talvez ainda não conhece, nunca ouviu falar. Acho que muitos de vocês que assistem o canal aqui podem já ter ouvido falar sobre essa ferramenta, mas para quem nunca ouviu vai ser muito legal, vai ser muito útil. Estou falando de uma ferramenta chamada Mobbing, que tem o site mobbing.design, vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você ir lá acessar e recomendo bastante, depois que terminar o vídeo vai lá e acessa. Essa ferramenta, na verdade um site aqui, é um repositório de aplicativos, tá galera? Então isso aqui vai servir para quê? Para que situação? Se você está desenvolvendo um aplicativo, isso aqui vai ser uma mão na roda sensacional para o seu processo de benchmarking e de inspiração e referências, tá? Por quê? Porque aqui nesse site você vai encontrar os principais aplicativos e olha, tem muitos aplicativos premiados aqui na App Store, na Apple Store, né? E também assim, aplicativos bem conhecidos, Uber, Lyft, enfim, você vai encontrar a maior infinidade, inclusive esse Robin Hood aqui que está sendo mostrado aqui na tela também é um aplicativo que, inclusive, acho que eles fizeram um redesign porque ele era um pouco diferente, então está bem atualizadinho e é um aplicativo que tem um design, acredito que foi até premiado esse design do Robin Hood, então assim, são aplicativos, né? De ponta, assim, muito bons em termos de design e qual que é a vantagem desse site? Porque eles fazem todo o processo de tirar todos os screenshots desses aplicativos e colocar aqui agrupados por projeto, então o que acontece? Você entra aqui e você tem uma série de categorias que você pode escolher, então eu quero, por exemplo, um aplicativo que está na área de bebidas e comidas, por exemplo, restaurantes, então ele vai trazer aqui vários aplicativos que têm relação com bebidas, com comidas, então, por exemplo, aqui ó, o aplicativo do Shake Shack, olha só que legal, então se você está trabalhando num projeto que tem alguma semelhança, né? Que tem alguma coisa que é parecida, você pode vir aqui e pode explorar esse site e ver como todos esses aplicativos são feitos de cabo a rabo, você vai ter todos os screenshots, então como foi feita a parte de login do usuário, confirmação de senha e também dentro do aplicativo, ó, tem o Uber Eats, então é muito legal, muito útil e isso vai salvar um tempo sensacional, né? Porque imagina você ter que baixar aplicativo por aplicativo e ficar navegando, né? Tirando screenshots, daí você tem que passar essas screenshots para o seu computador, eu já fiz bastante disso, né? E claro, você pode fazer ainda, acho que é algo bem útil, mas aqui já vai trazer uma infinidade de telas, né? De visualizações que você vai poder ter desses aplicativos de uma forma muito mais fácil. Inclusive, eu acredito que eles têm uma conta aqui que você pode assinar e você pode guardar essas telas, pode baixar, salvar, né? Então, é muito interessante, poxa, eu venho aqui e descubro, por exemplo, como que é esse aplicativo do Robinhood aqui, né? Então, tipo, eu venho aqui, eu vejo que tem as telas de introdução que explica o que o aplicativo faz, como que é a parte de onboarding do usuário, de criação de conta, sensacional, né? Isso aqui vai me ajudar muito no meu trabalho para pegar como referência, às vezes para até validar com um cliente, o estilo visual que ele acha mais apropriado, que ele gostaria para esse aplicativo. Então, assim, realmente uma fonte muito boa para inspiração, para benchmarking, para todo o teu processo de design, para você ver, às vezes, como que é o padrão mais utilizado de mensagens de erro ou de cadastro, enfim. E são aplicativos, como eu falei, muito bons, muito bem desenhados, com design bem bacana. Então, eu acho que vale muito a dica e vale, é um site daqueles que você tem que guardar o link aí na sua lista de recursos favoritos, de recursos que você usa e vai precisar usar sempre, assim, né? No seu processo. Então, logicamente, é mais para quem desenvolve para celular, né? Mobile, né? Aplicativos. Mas também vou trazer aqui no canal algumas dicas de sites, assim como esse, também, mas para quem está mais focado na parte web, landing page, sites e essa outra área aí, mais focada em web também, com referências muito boas. Mas para hoje, a dica foi o Mobbing. Se você gostou, deixe o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, não se inscreveu? Que isso? Aperta aí o botãozinho subscribe aí e se inscreva no canal e o Hyundai Design para acompanhar os próximos vídeos. É isso aí, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!